Gente, aqui Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, boa tarde, tudo tranquilo com vocês, tudo beleza? Claro que sim, que segunda-feira é essa, hein? Dia de comemorar, porque o nosso domingo foi um domingo de almanac, primeira seleção brasileira feminina, arrasou, 3x0, 3 gols da Cristiane. A seleção brasileira masculina, eu me abstendo de falar, porque eu acho uma vergonha aquele jogo com Honduras. Mas, à noite, nosso fogão passou por cima da CSA, sei que o jogo foi feio, foi duro, mas ganhamos, trouxemos 3 pontos e com isso nós estamos no quarto lugar, 15 pontos, o melhor do Rio e na frente de muitos que tem dinheiro, patrocínio e mídia puxa saca. Então, vamos comemorar e logo mais eu volto por aqui pra debater, pra comentar com vocês e escolher o nome do cavalinho, hein? Continua a eleição na comunidade no nome do cavalinho, tá bom? Beijo, queridos, fogo, 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 quarto lugar, o melhor do Rio, com todos os nossos problemas. Beijo grande, fiquem com Deus, eu fui!